Tá com dor no joelho? Tá com dor nas juntas? Tá com vontade de juntar tudo e jogar fora? Não precisa! Isso é falta de cartilagem. Hoje eu vou ensinar um tratamento pra você repor a cartilagem. Dor no joelho, principalmente as mulheres, homens também. Quando entra na menopausa, tem uma perca bem acentuada de cálcio e de cartilagem. E esse tratamento ajuda você a repor o cálcio e a cartilagem. Tem que fazer um tratamento longo, pelo menos durante um ano. Isso é fundamental pra fortalecer os ossos. E muito fácil. Aqui eu tenho dolomita. A dolomita é um cálcio totalmente natural. É um mineral. Então ela é muito rica em cálcio. Eu tenho aqui a vitamina D, que é essencial para os nossos ossos. E pra ajudar na reposição da cartilagem. E não pode faltar o magnésio PA. Pois é. Como você vai tomar esse remédio? Muito fácil! Você toma um comprimido de cada, depois do almoço e depois do jantar. Um comprimido de dolomita, um comprimido de vitamina D, e um comprimido de magnésio PA, depois do almoço e depois do jantar. Tem alguma dúvida? Quer saber onde encontrar esses produtos? Como você pode receber na sua casa? Manda uma mensagem pra gente. 011-99162-9753. 9-9162-9753. Se preferir, pode ligar. 011-2950-2304. Você já conhece o meu canal? Ainda não? Vai lá! Se inscreva! Canal André Rezende no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima dica.